Oi e aí tropinha beleza aquilo trazendo mais a gameplay talvez tô aqui no Clash Royale e hoje eu vou trazer para vocês aqui a continuação do torneio do reforço tropa é isso só bora saudar ele tô com duas vitórias e uma derrota vamos ver se a gente consegue continuar esse bom trabalho aí né tropa tô usando o deck padrão que de Mega Cavaleiro tá um pouco nervado mas é um deck que eu tenho prática com ele então vou continuar usando ele beleza tropa e recomendo para vocês isso aí também beleza jogar com daqui que eles conhecem já sabem como que joga com ele e coisa do tipo tá ligado começar com uma bandidinha recuado aqui ó quando aqui o um negócio nele aqui para ele ó tá ali recebe-se daí um monte assim vamos jogar um fantasma por aqui que o fantasma vai invisível né coisa boa é aqui a gente não tem um mago elétrico né então pode ser que deu um pouco de trabalho aí e ver como que a gente vai usar aqui para parar esse doidão aqui ó jogar um pouco mais recuado aqui ó eu vou jogar um dedo aqui também é só para resetar ela lá precisar tá ligado ou que já circulou o deck também coisa boa aquelas crocância coisa coisa boa e agora eu vou jogar um fantasma já rápido do outro lado né lado contrário tá bom nossa deu bom aqui deu bom aqui vamos ver aqui como eu vou dar lentidão dá bom também já vou jogar aqui também que é para resetar tá ligado para não perder muita vida aqui ah o rei foi para o lado errado o rei dele mano e gezada joguei todas as cartas ali do que lado que é para a gente levar aqui treco logo jogar rainha aqui rápido né e aqui a gente vai jogar só um megazão em cima de tudo aqui tá ligado e aí o clã esse doidão aqui já rápido jogar uma bola de gelo aqui e vale é isso sobre isso pulou levou pulou levou e agora aqui para tancar e a lixa tá no papo ali e aqui tá sendo uma boa resposta por o dragão infernal dele né e eu acho que aqui eu vou magi aqui e não 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 posso ainda bem que esse cara bateu na hora em e para ela ali assim coisa boa e agora não gastou para ele avançar um pouquinho mais né e não joguei na reta mano tem mole ele ficou de ladinho e eu preciso segurar 12 segundos esse negócio aqui vai 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 todas as cartas a banca aí para nossa rainha coisa boa levamos duas coisas dele eu acho que o som do jogo tá um pouco alto e isso aqui vai ficar aquelas crocantes hein ganha uma primeira coisa boa já negócio de novo mano sempre tem esse negócio ali né daí ele tá brincando mais com a brincadeira bro tipo eu tenho que coletar primeiro para poder jogar é e bora para mais uma então né tropa eu vim querendo trolar nós né mas tá safe coisa boa e agora as duas partidinhas aqui insana daquele naipe ganhando essa daqui já tá aquelas crocantes eu vou começar com uma carta custo 3 bandidinha de preferência bandidinha a gente não usa muito de resposta ali para muita coisa né para defender nem nada porque a cara que morre muito fácil não é possível os cara tá com um deck de negócio é a primeira eu me trapa o golem de lixo aqui tinha mexado né do dele e o ano ferrou aqui um pouco em eu falar nada não jogar ela aqui no final é mas tem meio demais aqui e eu perdi essa torre aqui ele já era e não manda ele longe mentira bola de gelo não empurra ele tropa a bola de gelo não empurra mano é mentira velho eu vou botar alguma coisa de perto a capa nós ali que se não vai dar ruim é esse demais para não jogar essa carta aqui também eu tô com relâmpago na hora que bora tá mais alguma coisa tá todo um dos bárbaros tá bom eu já tenho jogo ô ô, corre dele Nice, mega É isso, fica boa Pera que eu acho que não bate na nossa torre não, hein Nice demais Pra defender aqui a gente já vai jogar uma rainha um pouco mais recuada aqui, ó Colocar um mega aqui em cima de tudo Bola de gelo lá no Pegãozinho, né Resetar ele Outra aqui Eita, vamos ver o que vai dar pra nós fazer aqui Tá preciso que essa rainha bata lá no Dragãozinho, mano A rainha não tá batendo no dragãozinho É isso, bateu Agora a gente vai botar uma dormadora pelo lado de lá Vamos mega aqui, ó E agora a nossa rotação aqui Rainha Esse é pra bater mais rápido Tem que ficar esperto, que ele tá ciclando Isso aqui, né Ele ciclou tudo ali e deu certo, meu mano Ó, mas tá bom, tá bom Nós jogamos Aceitável nessa daqui, mas dá pra ter sido melhor, hein Bota tanta pressão Se tentei jogar ainda um pouco pro lado de lá Tirei um pouco de vida lá com a domadora, né Mas não foi suficiente Acho que não tava com o bandido aí e o fantasma na rotação Se tivesse, acho que um bandido de fantasma junto ali Provavelmente eu teria levado e trocado a torre com eles Como a minha torre tava mais meada que a deles Acho que seria bem interessante Agora só dá-lhe pra próxima partidinha, então E é isso Já começa essa daqui Coisa boa, coisas leves Vendo o que que vai dar, hein Tropa Bandidinha tá na mão Isso é bom Começar com a bandidinha Eu começo com esse espírito elétrico E eles podem ativar a torre do rei Terima facilidade, então Apesar de se uma carta sai No começo ela pode te prejudicar Se ele ativar a torre do rei lá Vou jogar o fantasma pra defender essa valquíria, né Porque a bandida não troca com ela Eu nunca Aí sim Vai aquele carinha por ali Vai uma Pézinha ali também Travar uma bola de gelo ali Não tô nada Uau, minha bola de gelo Ele tá de log bait aí, não Mas ele tem que tomar cuidado lá, mano Nossa, ele gastou ele, achei que ele não tinha Ferrou pra ele, tropa GG Não, entrou no 2x, mano Entrou Entrou no 2x, me quebrou Nossa, mini peca pelona Foi no lugar errado ali Vamos dividir o dano ali, tá safe Quase aqui vai dar bom Vai morrer ali, obviamente, né Aí sim, demais Frito eletroco, ele fez a boa pra nós Valquíria, eu já vou jogar uma carta aqui, ó Pra tankar Ah, não, joguei pro canto errado, mano Ó, mano, joguei ela no canto errado Calma aí que não, vamos jogar o Mega aqui Vai dar especial? Queria que ele desse especial, mano Ele vai matar meu Mega Por isso que eu queria o especial, mas tá bom Eu tô bem controlado aqui Tá boa Mano O cara tá dando um contra-ataque bolado aqui Aquela torre ali dele cai com bola de gelo e relâmpago, tá ligado? Por isso que eu falo que tá controlado Bota pressão ali, que obrigada a defender, hein Sabe que a torre dele já tá no chão? Tá vendo bem ele Gostou na torre? O especial ainda? Nossa, ia levar outra torre dele aqui, mano Coisa boa Jogou um Mega ali em cima ali Eu tentei fazer ele tankar pra Rainha, tá ligado? Mas Rainha ia derrubar antes dele morrer ainda Então foi como, aquelas crocantes, hein Espero que vocês tenham gostado Partidinha insana Tamo aí com o deck de Mega Cavaleiro Tá dando boom pra mim Não sei se vai dar bom pra vocês Depende do estilo de jogo que vocês têm aí Com os seus decks E é isso, beleza, tropa? Eu vou pegar a moeda aqui Porque eu não tenho nenhum baú Pra eu poder abrir mais rápido Então vou pegar essas moedas ali E tá safe, beleza? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Se possível, deixa aqui like Se inscreva no canal Tamo junto É nóis E fui tropinha É isso Tchau Tchau Tchau